Jesus. Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Graça e paz. Isso aí, o pessoal está sendo informado que a live começou. E hoje eu vou falar para você, estou cansado, com força. Só vim aqui porque eu sabia que muitos de vocês estariam aí. E aí resolvi dar uma passada, porque hoje foi desafiador. Muito trabalho, muita coisa para fazer. E agora, 22 horas, eu não sei você, mas o dia hoje foi exaustivo. Extremamente desafiador. Mas, não tinha como deixar aí a turma na mão. Então, não repare, porque hoje eu vou estar me movimentando aqui, que eu resolvi fazer sentadinha aqui, mais confortável. Deixa eu me ajeitar aqui, tirar essa luz aqui de fundo. Essas coisas aqui. Vamos ver, eu acho que agora ficou melhor. Vamos aqui dar uma ajeitada. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Graça e paz aí a todos. Vamos embora. Diga para mim de onde você é e eu mando boa noite. E não repare, porque eu estou bem à vontade aqui. Vamos bater um papinho aqui, para não demorar muito. Boa noite. Diga de onde você é e eu te mando um abraço. E mando um abraço para a sua cidade. Vamos embora. Porque esse negócio está tão devagarzinho aqui. Vamos lá. Bento Gonçalves. Boa noite. A turma aí do Rio Grande do Sul. Vamos embora. A paz do Senhor aí. Isso. Paulinha, a paz do Senhor. Isso. A Maria. Não é isso de Natal. Isso. A Vânia de Juazeiro do Norte. Tem gente de Portugal. Uberlândia. Brasília. São Paulo. Joinville. Alagoas. Teresina. Oh, Jesus. Ibirama em Santa Catarina. Angra dos Reis no litoral aqui. Sul. Vamos lá. Paulinha Alves. Amém, pastor. Deus te abençoe, Paulinha. Glória a Deus. Vamos lá. Bristol Porte, lá nos Estados Unidos. Ivan. Grande abraço. Goiânia. Isso. Porto. Segura aí o Pedrinho. Danilo. De BH. Vamos lá. Ibiporã, no Paraná. Gente, vamos. Um abraço aí para lá. Goiânia. Na Bahia. Está dado. Isso. Rio de Janeiro aí na Rocinha. Uma comunidade abençoada. Um grande abraço para essa turma toda. Está aí a Cheiliana. É isso? De Angola. Vamos embora, gente. Vamos embora que hoje o cansaço bateu. Resolvi ficar sentadinho aqui e bater um papo com vocês, assim, bem descontraído. Gente de Sarasota. Gente de Sarasota, Boston. Tem gente de Marte aí também, é isso? Isso. Isso aí. Um grande abraço aí para a turma que está fora do planeta. Vamos embora. São Gonçalo. Independência no Ceará. Isso. Vamos embora. Mar de Espanha. Petrolândia. Petrolândia. Oh, Jesus. Goiânia. Um abraço aí a todos. Bom, gente. Deixa aí eu anunciando. Já está uma boa turma aí. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. E deixa eu te falar. A partir de segunda-feira, todos os dias, eu vou estar aí com a minha esposa, mandando uma mensagem para vocês. Está certo? No meu Instagram. Todos os dias aí, o mês de junho, eu e Mery vamos fazer o junho juntos. Vamos abrir com uma live e vamos postar vídeos e fotos nossas e mensagens, ok? Vamos fazer. Eu nunca fiz isso com ela, mas nesse mês de junho eu vou colocar aí fotos da nossa intimidade, da nossa casa e de nossas experiências aí particulares. Mas interagir um pouquinho com a turma aí para conhecer um pouquinho mais da gente. Acho que vai ser bem saudável para todo mundo ou para todos nós. Para nós aqui de casa e para vocês também aí. Está certo? Bom, deixa eu fazer uma reflexão com vocês aqui bíblica. E depois nós vamos para um bate-papo aí e sempre perguntas no que diz respeito à mensagem que foi falada. Porque tem gente que quer me fazer perguntas teológicas de outras coisas e coisas complexas que eu falo para vocês que às vezes nem me interessa muito saber. Eu não sou muito ligado nessas coisas, não. Está certo? Mas vamos lá. No evangelho de João, no capítulo 2, o texto diz que vai haver um casamento encanado na Galileia e estava ali a Maria, mãe de Jesus, e que Jesus foi convidado com seus discípulos e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho, disse Jesus a Maria, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe então diz aos serventes, aos garçons, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas umas talhas e Jesus mandou que enchesse d'água e que te retirasse e que mostrasse o mestre sala e a água se transformou em vinho. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para nós fazermos uma reflexão sobre o que está acontecendo aqui. Nós sabemos que uma das coisas muito importantes numa festa são os convidados. Aliás, a quantidade de convidados nos faz entender um pouco o prestígio daqueles que estão celebrando a festa e mais do que a quantidade dos convidados, a qualidade dos convidados ainda vai refletir mais ainda sobre o prestígio e a qualidade daqueles que estão oferecendo a festa. Bom, está havendo um casamento e tem muita gente no casamento, tem tanta gente nesse casamento que o conteúdo preparado para o casamento não é suficiente para que dure, ou seja, para que atenda a demanda daquela família até o casamento acabar, ok? Ou seja, aquele casamento, aquela festa vai acabar antes da hora, aquela festa vai ser um ambiente de vergonha porque pessoas vão sair dizendo que a festa acabou porque não tinha recursos suficientes para atender os convidados. Daí, a segunda etapa dessa história entra em cena. Além daquela festa ter muita gente, que tipo de gente frequenta aquela festa, ok? Eu tenho uma família e eu tenho um casamento que está rodeado de pessoas e tem muita gente. Isso é muito legal. Mas aí vem a segunda pergunta. Que tipo de gente e que tipo de pessoas estão próximas do seu casamento e da sua festa? Porque mediante a tudo isso que vemos, o texto diz que aquela família que vai celebrar o casamento vai convidar Jesus para estar ali. E Jesus não é mais um convidado, simplesmente. Ele é o convidado que vai fazer com que aquela festa dure mais, com que aquele casamento não atravesse a vergonha de terminar, ou aquela festa, terminar por ausência de recursos. Certo? Jesus está ali e o que ele está fazendo ali? Participando da festa. Na verdade, Jesus não está ali para resolver o problema. Ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para comer, beber, se divertir, se alegrar e participar desses momentos. Porque tem pessoas que tratam seu relacionamento com Jesus de uma forma muito utilitária. Jesus não está comigo porque eu não estou precisando dele. A hora que eu precisar dele, eu vou na igreja. A hora que eu precisar dele, eu vou orar. Então, você provavelmente deve estar procurando um gênio da lâmpada. Você está tratando de uma forma muito leviana seu relacionamento. Na verdade, você não ama Deus. Você precisa dele de vez em quando. E quando você precisa, vai lá. E quando não precisa? Quando não precisa, eu não vou. Ele fica lá e eu fico aqui. É muito legal ver essa família convidar Jesus. E não para expulsar um demônio. Não para pagar uma dívida. Não para ajudar no casamento. Jesus está naquela festa porque as pessoas querem Jesus naquela festa. Por quê? Porque para elas ele é importante. Ainda que não haja nenhum problema. Jesus está na festa. Quando no meio da festa, o vinho, ele vai dar sinais de que vai acabar. E aí, então, o problema, ele acontece. Onde? Na sala? Não. Não. Os problemas graves não acontecem na nossa sala de visitas. Os problemas verdadeiros e preocupantes, eles acontecem nos bastidores. Lá atrás, onde ninguém está vendo. Onde só as pessoas que entram pelos fundos, certo? Onde portas foram fechadas para que as pessoas não tivessem noção do que está acontecendo. Lá atrás, nos bastidores. Essa é a grande questão. Maria estava lá atrás. O texto diz que o casamento é em Caná. Maria morava em Nazaré. Dois lugares tão próximos. O texto diz que Jesus foi convidado e que Maria estava no casamento. Provavelmente porque quem celebrava o casamento deveria ser alguém conhecido e chegado a ela. Eu não tenho todas as informações nos pormenores, mas Maria tem acesso a informações que a sala não tem conhecimento. E como Jesus está na sala, Maria nos bastidores, porque é no quarto, na cama, é em casa, é a sóis, que os problemas se manifestam. Naqueles lugares que nós não deixamos qualquer um entrar. Mas alguém estava lá e esse alguém era Maria. E Maria então leva o problema para alguém que pode resolver. Maria vai até Jesus e diz, olha, tem um problema lá dentro. O vinho está acabando. E se esse vinho acabar, isso vai ser uma vergonha. Jesus então diz para ela, olha, ainda não é chegada a minha hora. E quando o vinho está acabando, o que tem naquela festa ainda, com fartura, é água. Água ainda tem, bastante água. Enquanto o vinho tem cor, a água é incolor. Enquanto o vinho tem cheiro, a água é inodora. Enquanto o vinho tem gosto, a água não tem gosto. Se você olhar direitinho, o que é que representa essa história? Um casamento que começou colorido, mas ficou preto e branco. Que começou cheiroso, mas que perdeu o cheiro. Certo? Que começou saboroso, mas que se tornou um insosso. Talvez isso reflete o relacionamento de muita gente. E o que é que vai mudar essa história? Um convidado. Tem alguém que pode trazer a cor para aquilo que perdeu a cor. Tem alguém que consegue trazer sabor para aquilo que não tem mais sabor. Tem alguém que consegue trazer cheiro para alguém, ou para aquilo que não tem mais cheiro. E quem é esse alguém? Esse alguém é Jesus. As pessoas costumam dizer que tem muito mais casamento fracassando do que dando certo. Eu acho que porque o sucesso é muito tímido. O sucesso é muito recatado. Ele é muito introvertido. Quem é barulhento é o fracasso. Quem é barulhento é a crise. A crise gosta de fazer bagunça, de dizer que ela está ali, de dizer que ela destrói mesmo, que ela acaba mesmo. Mas eu... A maioria das pessoas que eu conheço estão vivendo um casamento extraordinário. Grande parte, todo mundo que eu estou ouvindo é gente que está com um casamento acima da média. Aí você deve pensar assim, mas pastor, essa não é a minha realidade, não. A minha estatística é diferente da sua. Todo mundo que eu conheço está vivendo uma crise. Pois é, se todo mundo que você conhece está vivendo uma crise, está na hora de você trocar de mundo. Está na hora de você sair desse mundo de crise e mudar suas companhias. Dá uma observada com quem você está conversando, que tipo de relacionamento. Se o mundo está bem complexo no que diz respeito a isso. Se só tem gente sofrendo, só tem gente querendo acabar com o casamento. É complicado isso, hein? Certo? Mas preste atenção. Quando só tinha água, Jesus paralisa a festa, batendo numa taça com um garfo, perde a palavra e diz a todos que aquele casamento vai ser um fracasso porque as pessoas não têm vinho e ele, então, vai ter que fazer alguma coisa. Não, não é assim que acontece. Jesus chama os garçons, pede para encher as talhas de água, pede para levar até o metrem, o organizador, e ninguém sabe de nada. Jesus vai resolver um problema sem a exposição da família. Jesus vai trazer cor a um casamento, cheiro e sabor, sem que ninguém perceba, porque o propósito dele não é expor ninguém. Não é que as pessoas sejam envergonhadas, que reconheçam, todos saibam das suas fraquezas e suas limitações. Não, ele é discreto. Sabe? Ele, ninguém soube de onde vinha aquele vinho. Não, sabe? O texto diz até que logo depois que o milagre acontece, o último vinho foi melhor que o primeiro. É bem legal isso. Mas o legal mesmo de tudo isso é que ninguém que estava na festa soube desse negócio. É que deu para resolver o problema sem fazer que sua família soubesse, sem fazer que os seus amigos soubessem, que o pessoal da igreja soubesse, sabe? Era um vinho que era muito mais que um milagre, era um presente. Um vinho que tinha o melhor preço, não apenas o melhor sabor, sabe? Guardar um pouco daquelas talhas, talvez dessem aquele casal a possibilidade de vender aquele vinho e de que ele servisse para uma viagem, para um passeio, para alguma coisa que eles pudessem desfrutar juntos, sabe? Alguém discreto, eu queria dar essa oportunidade a você hoje de ter o privilégio de lidar com a descrição de Cristo, com todo o poder, com a magnitude de tudo aquilo que ele pode fazer, mas ao mesmo tempo de sua simplicidade, sabe? Ao mesmo tempo com a descrição de alguém que que vinho é esse? Cara, eu não sei, o que tinha lá dentro era água, pô, mas não pode, não pode, isso aqui não é água, isso é vinho, e não é simplesmente o vinho, é o melhor vinho, que está sendo servido, me parece que a proposta é os melhores dias são aqueles que virão no final, porque os últimos dias serão melhores que os primeiros, sabe? É algo extraordinário o que ele está se propondo a fazer com a sua vida, com a sua casa, o cuidado que ele tem e o carinho que ele tem para com você e para com seu cônjuge. Convide hoje esse Jesus para ir para o seu casamento, diga para ele, Senhor, vem para a minha casa, vem, sabe? É, eu preciso que o Senhor veja algumas coisas aqui, onde? Na sala? Não, vamos lá comigo na cozinha? Vamos lá na dispensa? Vamos lá no quarto? Vamos lá, me deixa entrar nas dependências do seu coração, que normalmente você não permite que as pessoas entrem, é lá que ele quer estar com você, é muito legal, nós podemos refletir sobre isso, ok? então eu queria que você pegasse essa palavra, colocasse no seu coração, pegasse esse Jesus e levasse para o seu casamento, não apenas em oração, não, em atitudes, pare de chamar Jesus simplesmente para resolver os problemas que você criou, entende? Primeiro peça a Jesus para que você pare de ser um causador de problemas, entende? e você vê que a sua festinha vai ser muito mais legal, sabe? O vinho também simbolizava a alegria, a satisfação, o prazer, seu casamento tem que ser prazeroso, tem que ser agradável, chega dessa história de sofrimento, de cruz, diz nada, entende? é assim que funciona, ah, pastor, meu casamento acabou mesmo, então tá joia, acabou mesmo? É, se quem tá falando algo a respeito do seu casamento é você mesmo, não sou eu que vou discutir com você, né? Eu só queria que você desse uma chance pra você mesmo, sabe? É, esse é o meu pensamento, são as pessoas que eu tenho tentado ajudar, ok? Então, viva o extraordinário de Deus, vamos ver, se você tiver alguma pergunta aí sobre casamento, me pergunte, sobre outra coisa eu não vou responder não, casamento, quer fazer uma perguntinha? Sobre o texto que usamos, sobre essas coisas, diga aí, eu quero, eu aciono você aqui, vamos lá, senão eu vou terminar, bom, pelo visto, ninguém deseja, deixa eu ver aqui, deixa eu, vamos lá aqui, tem alguém aqui? Vamos lá, isso, agora o pessoal começou a falar, né? Vamos ver aqui, conectando, boa noite, Boa noite, pastor, tudo bom? Tudo bem? Seu nome? Meu nome é Elissa Mara, eu sou de Sobral, no Ceará, Sobral, no Ceará, que Deus abençoe, aí, os cearenses, um povo extremamente bem-humorado, somos, somos, principalmente no casamento, tem que ter muito bom humor, é isso, é isso aí, cadê o maridão? Estou casada, isso aí, boa noite, meu irmão, Deus te abençoe, sou mãe de dois bebês grandes, já, tem uma menina de nove, e um menino de seis anos, quantos anos, casado? Sete, Legal, legal, pastor, só para dar uma louca, fazer uma pergunta? Pastor, no casamento, no passar dos anos, o que foi mais desafiador para você? Bom, o mais desafiador, para mim, foi, me tornar interessante, sem ser mais novidade, entendeu? porque depois eu vou fazer quase 30 anos de casado, então eu não sou mais novidade para a minha mulher, como me tornar interessante, mesmo não sendo mais novidade, eu acho que isso é algo que, sabe aquele, aquele filme, Eduardo Sandler, onde ele tem que conquistar a mesma mulher todos os dias? Entende? Eu acho que o grande desafio é me tornar interessante, não sendo mais uma novidade, entendeu? Esse é o meu grande desafio todos os dias, fazer com que a mesma mulher se apaixone por mim. Está ouvindo? Deixa o homem dormir, deixa o homem dormir. Deixa dormir, Deus abençoe, viu? Tudo de bom? Rapaz, vem a cruziarar logo, viu? Tá certo, deixa essa pandemia passar. Por favor, prezando o senhor por aqui. Amém, obrigado, tchau, tchau. Paz. Paz. Isso é que é legal, tá vendo? Entrar na casa de gente, tá dormindo, acorda, levanta, o outro tem que acordar cedo, casal maneiro, isso é que é legal, muito joia. Vamos lá, bota aí, eu quero que eu te chamo. Vamos embora? Manda um abraço, por gentileza, para minha esposa, Rebeca. Isso, eu não consegui ler o restante, mas vamos lá. Escreve aí, gente, eu quero, isso, eu quero a Neide aqui, olha aqui, Neide, peguei. Vamos lá, Neide, Machado, vamos embora, Neide. Vamos conectar, Neide, conectando. Pastor, que bem, então eu pedi muito adeus. Boa noite. Eu cheguei, eu cheguei do culto agora, e eu pedi muito adeus, para o senhor me chamar. O senhor está falando de onde, Neide? Florianópolis. Floripa, terra boa. Terra boa, sou gaúcha, mas moro aqui há 12 anos. Que legal, viu? Muito obrigado por estar participando aí, na minha rede, chegou do culto agora, eu também cheguei do culto, agora mesmo. Fala comigo aí, quer fazer uma pergunta, só passou para dar um alô? Só passei para dar um alô, e estou pedindo a Deus, para ir ao Rio de Janeiro, assistir o seu culto. Vai ser um grande prazer, com certeza, será um prazer te receber aqui, viu? Quero que o senhor olhe pela minha família. Amém, glória a Deus. Casada? Não, viúva. Viúva. Deixa eu falar com você, normalmente, a pessoa boa é que morre primeiro, o ruim é que fica, viu? Olha, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, proteja todos, em nome de Jesus, que você continue com esse vigor, com essa alegria, é um prazer muito grande estar falando com você. Boa noite, amém. Muito obrigada, boa noite, Quando vier ao Rio de Janeiro, vem a Xerém. Irei, irei, beijo. Boa noite. Deus abençoe, pastor. A senhora também, tudo de bom. É muito legal, gente. Obrigada. Isso é um prazer muito grande. É muito legal, isso não tem preço. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta, vamos aqui. Vamos lá, Adriana? É isso. Vamos lá, vamos lá, aguardando. Vamos lá, conectando hoje, o negócio está legal. Adriana, é Adriana isso? Isso. Isso? Paz, senhor. Paz. Tudo bem? Tudo bom. Está falando de onde? Belo Horizonte. Você é mineiro, uai? Sou mineira. Mineira de onde? De Belo Horizonte mesmo? De Belo Horizonte mesmo. Isso. Eu tenho uma mão muito especial. Eu queria tirar a mão. Do povo mineiro. Fala comigo, pode falar. Eu queria tirar uma dúvida. Meu marido trabalha à noite. Na verdade, ultimamente, ele está trabalhando em dois empregos. Ele chega de manhã e vai trabalhar de servente. Agora, ele está trabalhando ser raleiro. E, assim, hoje, ele ficou bastante chateado comigo, porque ele não queria ir trabalhar agora. e eu praticamente quase forcei ele a ir. Aí, eu queria saber se isso é errado. Você incentivar a pessoa a cumprir seus compromissos, o marido a cumprir a sua palavra, ou eu deveria ter deixado ele ficar em casa para descansar? Bom, preste atenção. São coisas meio diferentes, né? A primeira coisa é o seguinte. Ele precisa trabalhar tanto para cumprir todos os compromissos, essa é a primeira pergunta. Precisa. Se apenas um recurso de um trabalho é o suficiente para ele cumprir todas as despesas operacionais, não. Certo? Então, ele tem que ter dois empregos. Tá. Ele é preguiçoso na sua ordem? Cansado? Não. Ele é trabalhador. Certo? Talvez hoje, ele estava um pouco cansado por essa jornada dupla e, por isso, não queria ir trabalhar. Certo? Mas, o que você disse? Se ele disse que trabalharia, se ele disse que iria, ajudá-lo a cumprir a palavra dele também é função da esposa. Porque, de certa forma, você está zelando pelo nome do seu marido. Certo? eu acho que vale a pena depois conversar com ele e falar, meu amor, o que está acontecendo? Você está cansado demais? É isso? Por isso que você não estava querendo ir trabalhar? Porque, às vezes, ele vai te explicar o porquê. E, se o cara não é preguiçoso nem descansado, tem dia que ele deve estar morto e, realmente, vai precisar de um empurrãozinho aí para ir para o trabalho. está certo? A minha preocupação é só uma seguinte, a seguinte, para um homem que trabalha de dia e de noite, ele fica com você quando? Ultimamente, só nos finais de semana, comigo e com as nossas filhas, né? Tá. Porque ele trabalha só até sexta, sábado e domingo ele fica em casa. Tá. E consegue ter disposição, força para brincar com as filhas, para ajudar nas tarefas, para ser... Como é que é isso? Dia de sábado, dia de sábado até que não, mas no domingo ele ajuda pra caramba. Então, você tem um bom marido, cuida dele. Entendeu? Cuida, eu cuido sim, por isso eu fiquei preocupada, porque eu vi que ele saiu chateada comigo hoje. É, quando ele voltar, dá um beijão nele, dá um beijão nele, dá um beijão nele e fala para ele, meu amor, me perdoa se eu fiz uma colocação um pouco exagerada, mas eu estava zelando pelo seu nome, pelos seus compromissos, mas vem cá que sua mulher é rude na hora de fazer uma cobrança, mas é suave na hora de te presentear ou de celebrar com você. Entendeu? Tem que alternar, alternar. Às vezes você vai ter que ser dura, forte, para mandar ele para o trabalho, mas às vezes você vai ter que ser dura e forte com você mesmo para dar a esse homem um momento de prazer, agradável, entendeu? Está certo? Aprenda só a lidar com esse equilíbrio e que Deus abençoe seu casamento. Amém, pastor. Obrigada. Boa noite. Deus, boa noite. Isso aí. Mais uma mineirinha. Isso. Eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Elizabeth Araújo. Vamos embora. Vamos embora. Aguardando, Elizabeth. Vamos ver aqui se vai. Elizabeth foi a primeira que não foi. Olha. Cadê? Eu quero. Cadê? Ixi. Um homem aqui para ver, né? Vamos ver. Vamos embora. Aguardando. Jesus travou o negócio tudo aqui. Ó, não está indo não, hein? Cadê a Jéssica? Vamos lá aqui, Jéssica. Jéssica. Peguei a Jéssica. Quem foi? Jéssica. Vamos embora. Meu Jesus. Conectando. Bora, Jéssica. Paz, pastor. Paz, boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Nossa, que prazer falar contigo. Achou que eu não ia te chamar. Achei. Tá falando de onde, Jéssica? Fala de São José dos Campos, São Paulo. Ó, Deus te abençoe. Casada ou solteira? Solteira, por enquanto, pastor. Deus te abençoe, te dê um bom marido e que continue sendo feliz. Não case-se pra ser feliz, não, viu? Seja feliz antes de casar. Tá certo? Passou pra dar uma louca? Quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, assim, eu observo muito os meus irmãos mais velhos que são casados. O que fazer depois dos cinco primeiros anos de casamento pra manter aquela questão do amor vivo? Enfim. Bom, na verdade... É mais difícil, né? É. Na verdade, não tem esse negócio de depois de cinco, não, tá? É. Tem, não. Os desafios começam bem mais cedo. Tá certo? Aliás, eu acho que o período de adaptação é um dos piores. Ele só entra assim meio que... ele contrabalanceia, né? Com a novidade, com o prazer, com aquela coisa do momento. Mas ter as obrigações de tarefas domésticas, sabe? De ter aquelas coisas que vão se tornar uma rotina, vai ter dia que você vai ter vontade de correr pra casa da mamãe, do papai, ou voltar pra casinha, sabe? Não quero nada. Some da minha vida. Eu quero que você morra. Pra que que eu me casei? Tá entendendo? Nossa, você não é nada do que eu pensei. Eu não quero fazer comida. Eu não quero fazer sexo. Eu não quero fazer nada. Me deixe em paz. Entendeu? Eu só quero... O que que é isso? Então, isso começa muito mais cedo do que você possa imaginar, certo? Mas é muito gratificante você aprender a superar tudo isso, sabe? A vivenciar tudo isso. A buscar no seu casamento ter coisas agradáveis. Então, o que pode te ajudar muito é fazer um bom processo seletivo. Entendeu? É o checklist. O checklist. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos conversar com aquelas familiares dele que já estão idosas demais e são capazes de passar informações ultra confidenciais que as mulheres mais novas da família dele vão omitir preocupadas com a imagem dele. Você vai lá com aquelas velhinhas e, sabe, vamos descobrir quem ele já namorou e vamos descobrir porque terminou para a gente saber se ele era preguiçoso, se ele já teve algum problema com violência, se ele já foi infiel. Quanto mais coisas você descobrir antes, Jéssica, melhor fica. fica mais fácil. Gaste mais tempo com prevenção para não ter tanto sofrimento com correção. Eu aprendi uma coisa em uma de suas palestras. O senhor fala assim que quando o homem ama a Deus acima de qualquer coisa, ele vai tratar a sua noiva, a sua futura esposa, como Deus trata a noiva dele. Eu ouvi isso em uma de suas palestras e achei interessante. É verdade. É uma incumbência que Deus colocou sobre o homem. Muito dura. Porque para a mulher, Deus só disse para ela ser submissa. Sim. E para o homem, Deus disse assim, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não podia ser só ame sua esposa? Não. Ele tinha que dificultar para a gente. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. A igreja é complicada? Demais. A igreja tem defeito? Muitos. E Cristo ama a igreja? Amo incondicionalmente. Então, eu também tenho que amar a minha esposa. Entendeu? Incondicionalmente. mas que Deus te dê sabedoria para lidar com tudo isso. Está certo? E que você seja muito feliz no seu casamento. Amém. Está bom? Um grande abraço. Boa noite. Fique com Deus. Amém. Tchau. Tchau. Isso aí. Do Vale do Paraíba. Isso aí. Glória a Deus. Gente, olha. O negócio é difícil aqui, hein? Vambora. 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 Por favor, me chama. Te chamo, Mila. Agora. Vambora. Conectando. Boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bom? Agora eu estou melhor falando com o senhor. Muito obrigado. Prazer é meu. Está falando de onde? Rio de Janeiro. Ah, é? Carioca? Estou carioca. De onde? Eu estou morando em Sepitiba. Sepitiba. Isso aí. Bom, só passou para dar uma lô. Quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Então, vai lá. É. Pastor, eu amo uma pessoa. Fui casada com ela. Eu estou nesse relacionamento de indas e voltas durante oito anos. Sendo que tem algo que sempre atrapalha nós dois. Sabe? É uma coisa muito espiritual. E eu, por ser fraca e ele também, a gente acaba se separando. E agora eu estou tentando voltar para ele e ele, por orgulho, não quer voltar. Aí, assim, eu vejo muito os seus vídeos, eu escuto muito, eu ouço, porque eu admiro muito. Mas eu queria ouvir ao vivo, mas eu queria ouvir ao vivo o senhor falando para mim se eu deveria ainda insistir nesse relacionamento ou não. Deixar para lá. Você tem filhos? Você tem filhos? Não. Esse é o primeiro relacionamento? Não, não. Casado? Você já foi casada outra vez? Já, já fui casada outra vez. Ele também? Não. Eu fui a primeira esposa dele. Ok. Ok. Então, você está me descrevendo um ambiente onde você já detectou que tem alguma coisa espiritual que afeta o seu emocional, provavelmente. Sim. E você acaba perdendo o equilíbrio. Isso. Isso já aconteceu diversas vezes, onde provavelmente mudanças temporárias e transitórias aconteceram, mas depois você teve como se fosse uma recaída. Voltando ao comportamento anterior. Isso. Isso fez com que você perdesse sua credibilidade. É, verdade. Então, na verdade, ele não está querendo voltar para você, provavelmente não é por orgulho. É porque você não tem mais crédito com ele, porque ele não acredita que você vai mudar. Entendeu? Então, o que você vai precisar? Primeiro, é entender que provavelmente, eu não sei se foi o seu caso, mas talvez o seu segundo casamento está terminando, talvez pelo mesmo problema que fez o primeiro acabar. Eu não sei se foi o seu caso. Não, o primeiro casamento acabou, porque o primeiro marido me agredia muito. Violência doméstica. Isso. Eu até insisti durante 10 anos. Quando eu vi que já não dava mais, eu me separei. Tá. Aí eu conheci esse agora. Tá. Então, vamos lá. Nesse aí, nesse seu atual relacionamento, você descreve um descontrole, provavelmente emocional, que você diz achar que é por uma causa espiritual. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Não sei se você frequenta a igreja, não sei se você lê a Bíblia, não sei se você... Eu não sei. Só vou te dar uma coisa. Igreja e Cristo são duas coisas diferentes. Bíblia e Deus são duas coisas diferentes. Coloque Deus, o seu poder e Cristo dentro da sua vida e melhore pra você, não pra esse homem que você quer conquistar. Melhore pra você mesmo. Rapaz, tu é muito difícil. É difícil pra você, mas não é difícil pra Deus. Entendeu? Recupere sua dignidade, recupere sua autoestima, que é gostar de você mesmo. Reconheça a sua autoimagem, recupere a sua autoimagem, que é a capacidade que você vai descobrir que tem de realizar coisas e viva um estilo de vida diferente. Certo? Porque se você mudar, esse homem vai se despertar novamente por você. Tá bom? Tá bom. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço, pastor. Amém. Sucesso. Pro senhor também. Por que que eu inverti? Ah, eu inverti aqui. Isso. Vamos lá. Vambora. Cadê? Eu quero. Vamos lá aqui no Beto. Eu só falei com mulher até agora. Falar com homem também. Bora, Beto. Entra aí, meu filho. Ô, 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 ô. O cara botou chama que eu aguardo minha esposa. Eu não quero ser motivo de pancadaria. Eu não quero ser motivo de pancadaria. Cadê? Eu. Tentei falar com o Beto aqui. Não rolou. Vamos embora. Ana Carolina. Agora foi. Bom, boa noite. Se não acredita, me liga. Não, cheguei a escravo vermelha que faz tanto tempo que eu acompanho. Eu sempre quis. Legal. Tá falando de onde? Do litoral norte do Rio Grande do Sul. Litoral norte do Rio Grande do Sul. Isso aí é um grande abraço. A cidade pequena chamada em pé. A todos os gaúchos. Obrigada, pastor. Só passou pra dar um alô ou quer fazer uma pergunta? Não, eu tenho uma pergunta. Mas só um pouquinho que eu tenho que mandar meu filho sair daqui da sala. Pode tirar ele aí. Pera aí, que é pequenininho. Pastor, eu sou casada faz 11 anos. Ok. Eu nasci na igreja desde que eu me conheço por gente. A minha família é evangélica. Meu marido era católico. Faz dois anos que ele se converteu. Daí tem algumas coisas que ele não entende. Tipo, sobre o dismo. Eu tenho muita dificuldade sobre isso com ele. Como é que eu faço pra ele entender sem eu ser a chata que acha e que sabe mais? Primeiro, dizime do seu dinheiro e não do seu marido. Ok? Eu não sei como é que as coisas acontecem financeiramente na sua vida. Mas, primeiramente, você não pode obrigar, até porque não tem valor. Certo? Quando o assunto é dinheiro, é algo muito complexo pra muita gente. Eu entendo isso, principalmente com o mau exemplo que nós temos de muitos líderes religiosos aproveitadores. Certo? Esse problema que você está enfrentando não é um problema só do seu marido, não. Muitos homens, chefes de família, preocupados com seus recursos. Um dinheiro que é muito difícil de ser ganho pra ele botar na cabeça dele, na mão de um pastor. Entendeu? Então, eu entendo perfeitamente isso. Ele acha que fazendo a caridade, ele prefere tirar os 10% dele e dar em alimento, em ajudar outra pessoa, do que tirar o dinheiro em si. Mas eu entendo que o budismo e caridade são duas coisas diferentes. Sim. É. Pela Bíblia, três coisas só acontecem com o seu dinheiro. Ele vem pra você pra ser pão, e o que é pão é o que é seu. Segundo, ele vem pra ser semente, o que é semente é pra ser semeado no reino de Deus. E terceiro, ele é pra generosidade, generosidade é caridade. Entendeu? Mas eu diria pra você, seja fiel primeiro com o seu dinheiro. Ok? Bem. Com o pouco que você tem. Que ele vai te enviar, não sei se você trabalha, como é que é essa realidade. E aí, ele vai ver o quanto o seu dinheiro vai render e quanto Deus vai te abençoar. E aí, ele vai começar a descobrir que você tá fazendo mais coisas do que ele consegue fazer. E aí, ele vai te interessar. Tá certo? Tá certo. Pode tirar uma selfie? Claro. Fica à vontade. Muito obrigado, pastor. Gosto muito do seu esposo, viu? Amém. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. 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 Cadê? Ô, Jesus. É muita gente querendo falar. Vocês estão... Rapaz. Vocês estão aí bem conversadinho hoje, hein? Todo mundo querendo falar. E fala, e fala, e fala. Vambora. Aguardando. Conectando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Seu nome? Meu nome é Denubis. Denubis. Tá falando de onde? Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Isso. Aí o maridão aí atrás, aí? Aí atrás. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu sempre agradeço os homens. Eu sempre agradeço os homens pela confiança, por abrir as portas de sua casa e deixar o meu ministério entrar. Que Deus abençoe a sua casa, campeão. A sua família, em nome de Jesus. Amém, pastor. Seja grandemente abençoado. Bom, Danu... Que felicidade. Ô, muito obrigado. Eu fico feliz. Me só passou pra dar uma louca, fazer alguma pergunta. Ah, é só agradecer mesmo. Muito felicidade. Assim, porque a gente tá numa região aqui, que é Mato Grosso do Sul, que a gente não tá vivendo a realidade de muitas pessoas, né? Que tá sofrendo essa pandemia. E aqui a gente tá como se fosse num paraíso. E às vezes a gente até... Qual cidade? Cacilândia. A gente nunca teve um caso. E na região inteira também não. Então, é aqui. A 100 quilômetros... A 100 quilômetros é... De Campo Grande? De Campo Grande é 500, a nossa capital. Nossa! A gente tá mais perto de São Paulo do que da nossa capital. Bom, olha... A gente tá bem na divisa. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam casados pra sempre. Amém. Que as bênçãos do Senhor sobre a vida, seja sobre a vida e a família de vocês, viu? Amém. Fique com Deus aí. Um grande abraço. Muito obrigado, viu? Obrigada. Deus abençoe. Então, muito feliz. Boa noite. Boa noite. Aí, ô maridão. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada. Muito legal, gente. Famílias, pessoas comuns, interagindo com a gente. Sabe? É muito joia tudo isso. Jesus. Eu. Vamos no eu aqui. Eu nem vi quem era. Vambora. Já tá quase chegando o fim aqui, viu? Dez para as onze. Vambora. Eu tava tão cansado. Eu vou conversando com vocês. Eu vou. Deus vai renovando minhas forças aqui. Não consegui falar. Cadê o Luciano? Cadê? Achar um homem aqui, que eu só tô falando com mulher, Jesus. Cadê? Hoje. Vambora. Vambora. Fernando. É muito divertido. É divertido, sim. Vambora, Fernando. Boa noite, Pastor Cláudio. Boa noite, meu irmão. Tranquilo? Tranquilo, Pastor. Rapaz, sua câmera tá no teto? Tá falando de hoje, Fernando? De Uruaçu, Goiás. Uruaçu. Tem um piqui por aí, não? Nossa, aqui a gente é comendo de piqui e queriroba. Queriroba. Aí tá certo. Que isso. Como é que tá no teto? Agora melhorou. Agora sim. E a turma daí gosta. Eu gosto é dos picolés aí, do fruto do cerrado. Isso sim. Nossa, bom demais. Tem um do Buriti muito bom. Isso aí. Tá certo. Fala comigo. Só pra dar um alô? Ou quer fazer uma pergunta? Não, não, não. Só pra dar um alô e pra deixar também registrado que eu sou um grande fã. Muito feliz com o quanto o Senhor consegue passar a palavra do Senhor pra gente. Eu sou católico. Sou católico, mas muito feliz mesmo. É assim, eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz também quando o Senhor falou que gostava muito das palestras do Padre Léo. Padre Léo. Isso, nosso queridíssimo Padre Léo. Saudoso Padre Léo. Pois é. Extraordinário. Um cara fenomenal. Entendeu? Ele era extraordinário. Bom, meu amigo, que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família. Que o Espírito de Deus possa estar lhe acompanhando aí. Muito obrigado. Professamos uma fé aí, talvez pra alguns um pouquinho diferente, mas o respeito e a admiração é algo que nos une, viu? Fique com Deus. Um grande abraço aí. Boa noite pra você. Boa noite. Que Deus abençoe o Senhor também, pastor. Amém. Tudo de bom. Isso aí. Tá vendo só? Isso aqui é legal. Entendeu? O que nos une é mais forte. Eu. Cadê? Vamos ver. Vou no eu aqui. Eu. Só vi o eu. Não vi o nome. Conectando. Vamos embora. Bora. 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 Boa noite. Você tá me ouvindo? Ouvindo eu tô. Só não tô te vendo. E o que foi? Eu tô falando com a mulher invisível? Não, você não tá me vendo por quê? Eu. Quem pergunta sou eu. Por que que eu não tô te vendo? E tá como aí pro senhor? Tá minha... Eu tô aparecendo sozinho aqui na tela. Meu Deus, pode ser que tá normal. Tá. Você tá me vendo? Tá. Tô me vendo, me vendo. Vem cá. Fala pra mim aí. Você que tá nos assistindo. Você tá vendo ela? Diga aí. Sim ou não? Agora caiu. Foi tudo. Vamos falar com o pastor aqui. Depois a gente volta pra tentar achar. Não foi eu que derrubei a sua conexão não, viu? Ela caiu. Alô. Boa noite. Alô. Boa noite. Boa noite. Alô. Alô. Tô te ouvindo. Boa noite. Tá falando de onde? Da Bahia. Bahia. É, pastor Gerson Paz. Gerson Paz. Ô, pastorzão. Deus abençoe. É um prazer falar com o senhor. Meu pastor, é um prazer todo meu, meu pastor. Muito obrigado. Eu fico grato a Deus por ter essa oportunidade de falar com o senhor. Poxa, que é isso. Eu que fico feliz. O senhor é pastor há quanto tempo, pastor Gerson? Eu sou pastor há 15, 16 anos. Ah, legal. Aqui na Bahia. Sou pastor pela CEADEP, pela Convenção da Bahia. Pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira. Sim, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Eu tô pastoreando aqui o campo de Arembep, uma região marítima aqui da Bahia. Ô, legal. Meus parabéns que Deus continue confirmando o seu ministério, as obras de suas mãos. Passou só pra dar um alô, pastorzão? Ou quer fazer uma pergunta? Meu pastor, a gente fica tão feliz em falar com o senhor que a gente fica até sem pergunta pra fazer. Obrigado, que é isso. Obrigado. Uma alegria muito grande. E eu quero só deixar uma pergunta, acho que é de prática, nesse momento que nós estamos vivendo. É claro que tem muitas coisas, mas como a gente conviver nesse momento de crise, de quarentena, porque todos, na sua maioria, tem que ficar em casa, e às vezes algumas coisas também terminam sendo novas, até para os casais mesmo, para os casados e tal, e às vezes algumas situações aparecem. Porque não é fácil, o camarada sai de manhã, volta à noite, termina aqui agora, está dentro de casa, o tempo todo, e são coisas que parecem ser normal no dia a dia, mas para ele não é, ou para ela também, na esposa, e vice-versa. Sim, é o grande desafio do cotidiano, né? A realidade do lar que o homem, ele às vezes não está acostumado, ao mesmo tempo as crianças também estão em casa o tempo inteiro. Eu diria, pastor, o seguinte, primeiro, procure ocupar sua mente. Vai ler um livro, vai arrumar alguma coisa para fazer, sempre tem alguma coisinha que nós podemos fazer para ocupar nossa mente. se ficar em casa, todo mundo, sem fazer nada, inevitavelmente, a confusão é só uma questão de tempo. Então, arrume alguma tarefa, arrume alguma coisa para fazer, ocupe-se, entendeu? Eu sei que são muitos dias, né? A gente fala isso. Mas tem que arrumar alguma coisa, pastor. Se não arrumar o negócio, fica difícil. E nós, pastores, pior ainda, que nós ainda temos que sustentar nossa casa e ajudar os outros a sustentarem a deles, né? Verdade. Nós temos que estar lá fazendo um gabinete, ouvindo a crise do outro. Na verdade, a gente ouve a crise do outro, mas não tem para quem contar as nossas. É verdade. É verdade. Nós somos um ser solitário, né? É. Vivemos tão rodeado de pessoas, termina sendo solitário, às vezes. É, tem que ter amigo, tem que ter gente para aprender a transferir todas essas informações. Bom, pastor Zão, foi um grande prazer ter falado com o senhor. Um grande abraço. É, eu posso só te pedir algo, pastor. Eu sou um pastor, assim, com muitos sonhos. Se eu deixar o meu número aqui, eu sei que o senhor é uma pessoa de muitas agendas e tal, mas isso vai passar. E eu tenho um sonho de um dia o senhor vir aqui na Bahia. Eu não sei, o pastor, a gente denomina, às vezes, pastores pequenos. Não diante de Deus, mas tem pastores que são pequenos diante da conjuntura, do sistema, né? Mas eu gostaria muito, se Deus me desse privilégio, de um dia a gente poder trazê-lo aqui de uma forma ou de outra. Eu garanto que o senhor vai comer uma muqueca aqui de melhor qualidade que não tem no Brasil, só na Bahia. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Deixa eu falar uma coisa para o senhor para ser algo mais tranquilo. Eu pastorei uma igreja chamada Projeto Recomeçar. É o nome da igreja. Projeto Recomeçar. A minha igreja tem um aplicativo. Baixa o aplicativo no seu celular, Projeto Recomeçar. Certo? E lá você vai conseguir meus contatos e depois entra para a gente conversar. Não coloca seu contato aqui na rede, não, tá bom? Certo, tudo bem. Tá jóia, quer mais seguro? Eu vou botar lá o pastor da Bahia que falou na live lá. Então tá jóia, vai ser um prazer, viu? Um grande abraço. Beijo no seu coração, que Deus abençoe o senhor, seu ministério. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor também. A importância é muito grande de você ter tratado de família. Um abraço. Deus abençoe, meu pastor. Amém, tchau, tchau. Legal, legal, legal. Isso. Gente, agora eu só vou esperar cair, porque já passou de uma hora. Espera aí. Tem um aqui que botou tanto erro aqui que eu vou aqui nele. Vamos lá. Vambora. Tiago. Fala, Tiago. Paz do senhor, meu pastor. Paz do senhor, meu querido. Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo na paz. Tá falando de onde? Rio de Janeiro. Ah, é? Mais precisamente, Campo Grande. Big field, terra boa. Terra da gente boa. É isso aí. É legal. Solteiro ou casado? Casado. Isso. Sou casado. Sou presbítero da igreja. Minha esposa é uma pastora. Oh, legal, legal, legal. Passou só para dar um alô? Quer fazer uma pergunta? Não, só para dar um alô e registrar esse momento, né? A gente fica aqui, como o pastor anteriormente falou, a gente fica tão ansioso para chegar a nossa vez, que quando chega a gente fica até sem pergunta. Posso fazer um... Posso printar a tela aqui? Claro, fica à vontade. Vai lá. Pastor, que Deus abençoe teu ministério, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. Muito obrigado. Porque sabemos que o senhor é um homem de muita referência, um homem que trabalha em uma área que no mundo espiritual tem um peso muito grande. Que Deus proteja a sua casa, guarde os seus. Obrigado. Que o senhor continue sendo essa pessoa. Que o senhor continue sendo essa pessoa fenomenal. O senhor é fenomenal. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Nossa, aí, ó. Deus abençoe. Tudo na paz? Na paz. Ele não está ouvindo porque eu estou com um fone, só está funcionando um fone. O pai, estou tirando o fone. Deus abençoe. Tá, pai, tudo bom. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Rapaz, legal. Um abraço. Outro. Gente. Esse troço vai encerrar, não? Eu já passei de uma hora. Eu já estou cansado, gente. Vamos embora. Ué, eu chamei aqui. E não veio. Por que que não veio? Estou chamando aí. Quem eu não sei. Eita, estou ficando velho, gente. Ei, Jesus. Nossa, que emoção. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Nossa, vou causar na minha igreja. Ah, é? Causar. Gostei desse negócio aí. Vai causar. É isso aí. Eu sou da Bíblia, que é da paz. Eu sou o Edson Redustivo. Isso, só tem gente boa lá. Dá um grande abraço, Edson. Dá um abração no Gui. A turma aí, fenomenal. Seu nome? Estou sim. Kelly. Kelly. Kelly? Kelly? Kelly Cristina. Kelly Cristina. Já sei que é de São Paulo, né? Víblia da paz. Isso, Dona Leste. Vila Matilde. Isso aí. Só passou para dar um alô ou quer fazer uma pergunta? Não, não pode ser para dar um alô não. Vou fazer uma pergunta. Então, fala. Mas não pode ser muito difícil, não. Não, não é difícil, não. É facinha. É assim. Eu sou viúva, né? É. Aí tem umas amigas assim, umas amigas, até umas irmãzinhas da igreja, que fica na minha cabeça, buzinando para entrar em aplicativo, site de relacionamento cristão. Eu, particularmente, eu não gosto disso. Porque eu conheço umas pessoas muito próximas que foram atrás e acabaram se envolvendo com pessoas esquisitas. Quando eu era adolescente, eu ia atrás disso. Aí eu olhava de longe e ia embora dando risada. Mas agora, não tem coragem. É, eu também sou mais adepto do real do que do virtual. Senão, você marca o encontro com o Brad Pitt e acaba se encontrando com o Pedro de Lara. Entendeu? 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 Tem que ter cuidado. Mas eu acho que o que elas estão querendo fazer é o seguinte, as pessoas. Elas estão olhando você nova, bonita, entendeu? E elas querem estimular você a ter um outro relacionamento. Eu acho isso perfeitamente sadio, desde que esteja de acordo com aquilo que você deseja. Mas eu te digo, as pessoas vão por site de relacionamento porque, atrás de um teclado, as pessoas ficam mais românticas. Atrás de um equipamento, você pode usar um Photoshop, umas coisas assim, bem... Como é que eu vou dizer assim? Você quase se torna um ilusionista, sabe como é que é? E a questão é a seguinte, o homem está tão ruim de achar que, onde é que ele estiver, as pessoas estão indo atrás. Entendeu? Ai, eu tô querendo correr. Se falar que tem uns homens ressuscitando aí no cemitério, as mulheres vão pra lá. Porque o negócio tá difícil, entende? Mas não fecha seu coração não, viu? Fecha seu coração não. Tô tentando, tô tentando. Fala pra pastor Edson aí, pra apresentar o homem legal aí pra você. Boa noite, viu? Obrigado, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Legal, 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 legal. Muito joia, viu? Gente, essa live já tá com uma hora e seis. E não derruba a minha live, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Cadê aqui? Quem é que eu tô chamando? Nem sei mais o que eu tô chamando, não é? Ô, Jesus. Tem misericórdia. Boa noite. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem. É aula de Natal, Rio Grande do Norte. Terra boa. Morro do Careca. Eu sou da igreja... Eu sou da igreja Batista Jordão, aqui na zona norte, Natal. Aqui, pastor, é só pra pedir oração, que a pandemia aqui tá crescendo muito e muitas vidas já estão sem ventiladores. O governo aqui é... Então, só oração mesmo, viu? E gratidão por estar falando com o senhor, que é um prazer. Bom, que Deus possa estar abençoando o Rio Grande do Norte, em particular a cidade de Natal. Amém? Que as bênçãos do senhor estejam aí. Nós vivemos isso aqui, onde eu estou também. Mas, graças a Deus, agora já tá passando, já tá diminuindo. E já, já, as coisas vão estar se resolvendo por aí. Que a bênção do senhor esteja sobre esta cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Foi um grande prazer falar contigo, viu? Um abraço a você e a sua esposa. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. Bom, gente, não dá mais não, gente. Gente, eu já fiquei em pé, eu já fiquei sentado, eu já levantei, eu já fui pra lá, eu já fui pra cá. Eu já não sou mais um garotinho, não, gente. Tenha misericórdia. Minha mulher tá lá em cima. Vou descansar. Aí, tá vendo? Já tem gente mandando eu descansar, porque tá vendo que eu tô já quebrado. Eu vou falar só com mais um e termino, hein? Nem me fala mais, hein? Aí só terça-feira, tá bom? Ainda que na segunda-feira eu vou estar fazendo uma live com a minha esposa. Vamos lá. Conectando. Fala, meu pastor. Fala, irmão. Tranquilo? Bem, graças a Deus. Tá falando de onde? Florianópolis. Floripa, é isso aí. Da ilha? Da ilha? Aqui perto do novo aeroporto. Tá certo, tá certo. Passou só pra dar uma alô? Quer fazer uma pergunta? Pastor, na verdade, eu queria ver... Eu tenho feito algumas lives falando sobre a quarentena, que aqui em Florianópolis a gente teve um isolamento, né? E teve muitas pessoas aí, casais aí, que tiveram que se adaptar, né? A ficar mais tempo junto dentro de casa. Deixar um conselho aí pros casais aí. Nessa dificuldade, às vezes não estão acostumados. Fico dez horas fora de casa e agora estão ficando vinte e quatro horas juntos. Tem que voltar, novas rotinas aí, né? Bom, eu diria, em primeiro lugar, guarde as facas. Entendeu? Na verdade, é o seguinte, irmão. Em todo o ambiente, ainda mais agora, né? Nesse ambiente que é extremamente estressante, preocupante, certo? Eu diria que nós precisamos de muita sabedoria. E como eu disse anteriormente, buscarmos alguma tarefa que ocupe a nossa mente, certo? Que possamos fazer aí de forma regular, pra melhorarmos a ocupação do nosso tempo. Porque se ficar, meu irmão, à toa, o negócio fica difícil. Entende? Então, procure atividades, vá fazer alguma coisa. Busque alguma coisa pra fazer, mas não fica à toa, não. Porque senão o negócio fica difícil. Tá certo? Obrigado, pastor, pelo carinho aí. De bom, viu? Boa noite. De uma vez. Amém. Bom, gente. Chegamos ao fim de mais uma live. E como eu disse, segunda-feira eu vou estar fazendo uma live com a minha esposa. E na terça-feira eu estou voltando aí com a minha live, batendo um papo com vocês aí. Achei esse modelo bem legal, certo? Se você acha que eu devo repetir esse modelo de uma mensagem e depois esse bate-papo gostoso, onde a gente possa interagir, eu acho que vale a pena nós começarmos dessa forma na terça-feira, tá bom? Então, segunda-feira, dia 1º, eu começo junho juntos, onde eu e minha esposa, durante 30 dias, vamos estar aí postando, fazendo live, vídeos, fotos, frases, pra conversar e mandar um alô aí pra todos os namorados. Ok? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos aí. Graça e paz. Fiquem com Deus.